O encontro do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, com empresários de vários setores do Noroeste Fluminense, em Itapiruna, não deixou dúvidas. Os principais gargalos econômicos da região só serão resolvidos com a implantação da rede de distribuição de gás e estabilidade e aumento do fornecimento de energia. A instabilidade do fornecimento provoca perdas para as indústrias de papel da região. A principal demanda nossa é a energia elétrica, que impede não somente só de expandir as capacidades produtivas, como também de manter a qualidade das máquinas funcionando. A energia tem oscilações, tem quedas constantes e o maquinário, como tem uma tecnologia muito sofisticada, muita instrumentação embargada, ela acaba sendo prejudicada com essas oscilações. E com isso temos prejuízos imensos em todas as indústrias. O investimento tem que nascer lá na região de Itaúva e daí partir para todas as cidades. Na direção, a cidade de Itaúva são 10 milhões de reais, eu creio que mais uns 20 e poucos milhões, no total de 35 a 40 milhões, faz o investimento aqui na região noroeste como um todo. O mesmo acontece com os frigoríficos. A nossa principal demanda hoje é com relação à energia, que é um gargalo muito sério que nós temos hoje, com relação também às estradas, que é um outro gargalo que nós temos na nossa região. E também a questão do FOTE, que é um fundo orçamentário temporário, que nós precisamos realmente de solucionar essa situação, senão vai inviabilizar todas as despesas do setor carne no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Como? Por que vai inviabilizar? Porque esse é um imposto que na realidade está sendo cobrado desse setor e a gente não consegue ser competitivo com os produtos vindo de outro estado. A região noroeste tem o menor PIB das oito regiões do estado do Rio de Janeiro. Para o secretário de governo da prefeitura de Itaperuna, a redução do ICMS sobre alguns produtos também pode ajudar. É muito importante porque o agronegócio hoje é onde o homem do campo sofre muito. As pessoas que trabalham na zona rural, as pessoas menos, de uma renda menor, elas sofrem muito. Então, todo incentivo, ele é importante. Esse incentivo de retirar esse ICMS da questão da luz e outros que estão discutindo ali com o nosso presidente André Siciliano, que vai ser discutido com a Assembleia Legislativa do Rio também, está voltando um olhar diferenciado pelo interior para a agricultura, para a agricultura familiar. Isso é muito importante, né? Durante a reunião, o presidente da LERJ destacou que estava ali para ouvir. O prefeito de Itaperuna aplaudiu a iniciativa. Eu entendo que vai resgatar o Noroeste, vai dar oportunidade à indústria, ao comércio e vai ser um Noroeste diferente. Hoje o Noroeste só chega à sombra, o sol às vezes brilha em algum lugar e aqui só sombra chega e tem vezes que não chega nem à sombra. Porque realmente, vocês poderam ver aí, coisas primárias que têm necessidade e agora, com a vinda do nosso presidente aqui, André Siciliano, resgatou algo diferente para nós. Deu a oportunidade do povo falar direto com o presidente da Assembleia e essas coisas vão ter êxito para Itaperuna, para a região. E temos que trabalhar para a região, não só para Itaperuna, mas região Noroeste, porque ela está ligada a três estados. Estado do Rio, Estado de Minas Gerais e Estado do Espírito Santo. E lá é tudo diferente, porque o Estado do Rio não tem que mudar. Então é oportunidade de mudança, de inovação para o nosso município, para a nossa região. O encontro faz parte dos debates que a LERJ promove em todo o Estado sobre o Fundo Soberano. Uma poupança pública que estabelece uma reserva com excedente de arrecadação dos royalties do petróleo. Esses recursos serão utilizados em obras de infraestrutura. Para o presidente da Federação de Agricultura, um momento importante para a região. Eu creio que, mais do que o Fundo Soberano, mais de qualquer outro recurso material, o que nós estamos fazendo aqui hoje é investir na democracia brasileira. É investir na mobilização do empresariado e do povo fluminense para que nós tenhamos um novo período de desenvolvimento, de justiça social e de esperança para o nosso povo no Estado do Rio de Janeiro. Eu creio que isso é mais importante que qualquer outra coisa. O deputado Jair Bittencourt acompanhou o encontro e elogiou as ações do presidente da LERJ. Com certeza. Eu tenho orgulho muito grande de ser o vice-presidente da mesa diretora sobre a presidência do nosso presidente André Siciliano. O presidente democrático que tem promovido não só esse debate do Fundo Soberano, mas o debate de toda a infraestrutura do Estado. Por todas as regiões do Estado do Rio, o nosso presidente tem demonstrado muita capacidade, muita tranquilidade, desde quando ele assumiu interinamente a presidência até hoje, conduzindo o Estado e conduzindo a relação da Assembleia Legislativa com o Poder Executivo, com a sociedade civil organizada, de uma forma serena, discreta, séria e, sobretudo, de capacidade e competência. Muito interessante a conversa, quando você ouve lá na frente, igual nós estamos aqui agora, depois desse bate-papo aqui, o que é o Fundo Soberano. E muito mais, o que é o nosso presidente da Assembleia Legislativa, que achei, assim, muito, muito interessante, toda a fala, toda a conversa, a condução da conversa, entendeu? É uma fala, assim, muito interessante do doutor André em relação a toda essa sistemática que começa a acontecer, que começa a se delinear nesse momento aí. Muito bom, muito bom, fiquei muito satisfeito. Para André Siciliano, é preciso ouvir e encontrar formas de ajudar e resolver os entraves que emperram o crescimento da região. No caso da energia, só falta boa vontade e articulação. Uma coisa que me espantou muito, que é a reclamação número um, energia, energia, energia. A tensão que cai, a conta que não é certa, a máquina que não pode produzir aquela capacidade por conta da falta da tensão, da energia. Então, estou muito, fiquei muito impactado com a questão da energia. Já liguei para o seio da Enel, vamos fazer essa próxima semana uma reunião. Mas, mais que tudo, ouvir, ouvir e ouvir. Às vezes o Estado abre mão de um bi, dois, três bis. Na verdade, presidente, o Estado abre mão, anualmente, está no nosso orçamento, nove bilhões de reais de incentivo. E aí, uma reclamação de uma região inteira, 10 milhões para resolver uma questão de linha, talvez mais 30 para resolver uma subestação. Mas é isso, é ouvir, está presente. Eu acho que os empresários, comerciantes, os produtores rurais, aqui a gente teve a representação também dos sindicatos, da área da pecuária, do leite, eles estão precisando disso, de esperança de serem ouvidos. Porque há muito o Estado não tem uma política de desenvolvimento que pense localmente, regionalmente, o Estado.